Agora a reclamação vem de Mirandópolis. Moradores estão cansados da situação da principal praça da cidade. As obras no local já começaram, mas estão atrasadas. Buracos, concreto esfarelando, fios expostos. É assim que se encontra a Praça Manuel Alves de Ataíde, bem no centro de Mirandópolis, região de Aracatuba. Andar por aqui é um desafio aos moradores. Isso aí tá tudo marcado. Vê como é que tá aí? Principalmente aqui no centro, né? Fica feio pra própria cidade, né? O prefeito tem que cuidar. Em 2016 foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal para que a população conhecesse o projeto de revitalização da praça, no valor de R$ 244 mil. As obras começaram, só que a passos lentos. E existe uma placa aqui pra população informando sobre a reforma e adequação da Praça Manuel Alves de Ataíde. E dá só uma olhada nesse detalhe. O início da obra foi em 19 de março de 2018. A previsão pra entrega, sete meses. Já estamos em dezembro. E quase dois meses depois, ainda falta muita coisa pra ser terminada. A Prefeitura diz que o atraso ocorreu por conta dos donos de trailers que trabalhavam na praça. Houve uma demora por parte da administração conseguir que esses quiosques saíssem e fossem realocados em outro lugar. Outro item que a gente pode citar também pra demora são as instalações que esses quiosques deixaram. Então instalações elétricas, de esgoto e de abastecimento de água. E ainda hoje nós temos instalações elétricas ainda desses quiosques. Já há pedido por parte da administração junto à concessionária pra que eles sejam desligados. Isso impede que, por exemplo, a recomposição desses pisos sejam refeitos. 50% da reforma já foram concluídos, segundo a Prefeitura. Mas depois de tanta demora, a Câmara de Vereadores decidiu entrar em ação pra investigar o que está acontecendo. Nós temos respondido todos os questionamentos da Câmara. Hoje a empresa contratada está cumprindo o cronograma. A gente também pode relembrar a questão de que esse investimento é feito através do Ministério do Turismo. Então a fiscalização não cabe só ao município e também ao agente financiador. Agora a Prefeitura trabalha com outra previsão de entrega, até março do ano que vem. Tem que mudar, né? Tem que trazer pra nós uma estrutura boa pra gente poder se dividir, que é um investimento nosso, né? Eu acho que isso tem que apressar um pouco, fazer, porque é a coisa que é o cartão da cidade, né? Tá devagar aqui. É, tá devagar. Tchau, tchau.